É Deus, dessa maneira Eita Deus, aleluia Quem já foi o velório do crente? Você me levanta ou não? Vou sair, professor Quem eu posso? Tem tanta gente na Terra, irmão Que não tem mais nada que eu Mas acham alguém É emocionante? Mas eu estou feliz Não quero comer, não Porque tem gente que olha e fala assim Senhor Que maluco Eita, Lia Especialmente não está ruim a dívida Quem está a dívida? Por que você tem pessoas que fazem a dívida? Não, porque eu sou uma cabeça Eu sou calda Mas é que a minha saudade é um pouquinho E tem gente que é tão ruim Que nem a morte que é índia Mas eu quero estar aqui Até o dia que o Senhor não vai deixar E se você está aqui Não é porque Deus te esqueceu a matéria É porque ele ainda tem um projeto Glória a Deus Aleluia Quem você era Que homem do que o Senhor te transformou Eita, Deus Poderoso Aleluia Ou que você estaria em uma quinta-feira Como essa não fosse a misericórdia do Senhor E não se ache não, viu? Porque se você não fizer O Senhor vai levantar o outro para fazer Mas está ali, Senhor De repente se acha O último golpe de água no Deus Pega ele, filho Se eu não fizer bem, faz Só levantar o outro Eita, Deus Ela canta, prega, toca Faz evangelismo E o nome do Senhor é glorificado Deus não precisa Mas eu cansei De ser cavalo Na mão do diabo Eu sou o servo de alguém Que me chama Mas a gente Segundo mês, caminho 4 Se você tem coragem De caminhar Com o que me ama Caminho 4 Versículo 2 1 e 2 Diz assim Preste muita atenção Está bem calor Bastante calor Mas o Senhor quer falar conosco Mais um pouquinho A gente Diz assim O versículo E uma mulher Das mulheres Dos filhos Dos profetas Amor Ele disse Eu dizendo Meu marido Que o servo Morreu E tu sabes Que o meu servo Tem o meu senhor E tem o credor A levarem Os meus dois filhos Para serem servos E ele disse Eu lhe disse E eu com isso O que ele Eu te fazer Por você Me disse Que você tem Um carro E ela disse Que a serva Não tem nada Senão Uma botija De aceites Aleluia A pergunta Do Senhor Nesta noite É essa O que é Que você tem Em casa Glória a Deus Aleluia Repete essa pergunta Do que é Que você tem Em casa Glória a Deus Aleluia Muito conhecido Esse trecho Já falei Já ouvi Já vi Dê-me Algumas vezes A Bíblia fala Dessa mulher Uma mulher Crença Ela dá um Cireiro Quanto são casados Aqui Tem alguns casados Os casados Não tinha um fogo Para casar É Deus É Deus Deus tirou o que? De jovens Tudo Saúde Mais Filhos Bens Os filhos Bens Os amigos Ficaram Uma semana Com ele E depois Foram embora Foi tudo A véia Eis a Deus É Deus Aleluia Algum marido Hoje Joraria assim Senhor Sobrevou tudo Já tem uma beca Também A gente não tem Um fogo Para casar É Aleluia É Aleluia A Bíblia Os irmãos Isso aqui Outra ocasião Nossa palestra Com o casal E também O fogo Droga Um negócio Para casar Quero casar Casar Depois que casa Passa um tempo Quando eu estava Com a cabeça Eu não ia dizer Aleluia Era beijo Para todo lado Lembra disso? Era uma palavra Quatro vezes Hoje A mulher que é mais carinhosa Espera beijo Ainda não dar Aleluia Depois vai perguntar É que isso aqui Não sabe Aleluia Aleluia Em beijo Não arranca a consagração De ninguém Aleluia Aleluia A senhora conhece A mala Que eu tenho em casa Aquela mala Sem a alça Seja a alça Dela Aleluia Seja a alça Dele Amém O irmão foi Falar com o pastor Diz Pastor eu quero Me divorciar Acabou a história Não tem mais jeito E tem hora Que a coisa Pega Pega Não Pega Amém Eu nunca Tenho vontade De divorciar Eu já tive Alguma vez Aleluia Dá problema Dá problema Mas você já imaginou Se Jesus fosse desistir Da sua noiva Todo dia Que a gente era É Deus Fala Quando você vive Um mundo como esse Com a sua carinha De frio e frio E também perguntando Senhor O que o Senhor Vai lhe dar hoje O Senhor Essa mulher Essa mulher Que o profeta É no seio Pastor Tiago Aqui ainda não disse Se havia uma dívida Contraída Quando ele estava vivo Porque o cliente pode Contrair dívida Mas não Ele estranha Assim Pastor Eu não vou Comprar casa Não Porque vou Comprar casa Fazer um financiamento Em 20 anos E se Jesus Vier buscar a igreja Ela preocupada Com o financiamento E disseram Deixa aí Que os que se viram Chegou lá Terminam Mas cuidado Para você não comprar O que você não pode pagar Enquanto você estiver aqui É Deus Se você pode Compre Mas se não pode Não compre Mas se comprou A lina De acordo com as suas Possibilidades E Deus está falando Aqui conosco Especialmente Para você Que gosta de comprar Muitos sapatos Ela tem só dois pés E curta tantos sapatos Que a senhora parece Uma centofélia Quando esteja grande E mulher que é uma altíssima Ela mora em uma sandália Há um ano E diz Vai ser minha E ela experimenta Não compra no dia Mas diz Aonde eu vou colocar A planta No meu pé Depois que comprou Para levar para casa É um ano Tem aquele cabelo Tem aquele cabelo Lindo Aquele cabelo Veio arrebatamento E ela é montável Tem cabelo liso Que é encaracolar É baixinha Que é alta É cor Então vamos mudar A pessoa Seja feliz Porque o diabo Te procura E não te acha E ao teu redor Está o leão Da vida Mas os problemas Vêm A Bíblia diz Que o sol Vem para o ímpio Vem para o justo Também O problema Vem para o ímpio E vem para o justo Também Mas a diferença Entre quem serve a Deus E quem não serve O crente glorifica a Deus Para lutar em cima Da montanha Da vitória Mas glorifica a Deus Quando está no vale Da tribulação Ele arranca a força Da fraqueza E quando alguém diz Cadê o teu Deus Você diz O meu Deus está bem lá Cuidado de mim E a dor E a minha alma Se alega Glória a Deus Aleluia Aleluia Sente aí O que eu estou sentindo Alguém Alguém perguntou para mim Porque esse postulinho É só vitória Eu falei Senta aqui Que eu vou te montar As três lutas Que eu estou passando E se fôssemos A ver o testemunho Aqui Uma oportunidade Para todo mundo Dar um testemunho Que vão vir aqui Voltar com a luta Jesus Voltaria ou não Voltaria irmão? Verdade Deus Mas qual disso? Eu sei o que é Ter abundância Aleluia Eu sei o que é Que eu falo Eu sei o que é Conviver no meio Dos falsos irmãos Eu sei o que é Naufrágio Eu sei o que é Perseguição Eu sei o que é O delito Eu sei o que é Apedrejamento Eu sei Eu sei Eu sei Mas ele diz Uma frase muito linda Eu sei Em quem Eu tenho O grito Também Você sabe Em quem você Teu Irmão Eu venho Me dizer Que maior É quem Que chamou Do que quem Está tentando De colocar No chão A ponteira O nome Precioso De Jesus O nome Que é Jesus O nome 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 Nós temos Uma dívida Em casa Presta atenção Nisso E o creador Vem E quer levar Meus dois Filhos Para me servirem De prestadores De serviço Isso é Forma de pagamento O profeta Olha pra ela E diz Era teu marido? Sim Era meu servo? Sim Vem Guia ao Senhor? Sim Meu marido Querida A senhora Já diz Que esse homem Com quem A senhora Casou É teu marido Alguém pergunta Com quem você É casado? A pessoa Diz Com isso Ali Ele era bom Em casa E como é bom Ter compromisso Com Deus Em casa É quando a família Pode dizer Meu pai É frente E ser frente Não Não é ser chato Ser frente É às vezes Ficar com aquele Pijama rasgado Mas estar com uma família É não ter pinteia na mesa Mas ter um paz Dentro de casa Oh glória E Deus Me trouxe aqui Hoje a noite Pra dizer Que ele Vai mudar As coisas Dentro Da tua Casa Oh Aleluia O diabo Não vai colocar As suas patas Sujas Dentro da tua Casa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus As ordens Lá é o rei Dos reis É o Senhor Dos senhores A alegria Vai voltar Pra dentro Daquela Casa Oh O amor De Deus Vai ser visto Ali Pode começar A bendice E a exaltar Ele Porque o Senhor Vai fazer Um milagre De restauração De comunhão Dentro da tua Casa Você pode esperar Isso Aleluia O pastor Olha pra ela E pergunta O que eu E eu Te fazer Por você Toda impressão Que o pastor Foi mal criado Toda impressão Que ele disse E eu fiz Isso não é Problema meu Mas ele A risco Uma pergunta Que é Que você Vem em casa Aleluia Será que ele Perguntou Por perguntar Será que ele Não sabia O que estava Falando A primeira Resposta Dela Foi essa Tua serva Não tem Nada Ele Continuou Olhando pra ela Por certo Até que ela Respondeu Eu tenho Uma Botija De azeite Aleluia Glória 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 Ele disse Tem azeite Em casa Glória Você tem Uma botija De azeite Em casa Glória 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 E não E não Peguem vaso Cheio Não Podem Pegar Vazio Porque eles Vão se encher Aqui dentro Eu sinto Resposta De Deus Aqui Hoje De noite Aleluia Aleluia Puxeram vasos E coloca vasos Ali O pastor Diz assim A ela Entra Fecha a porta Você E os teus Filhos A vida diz que eles Traziam os vasos E ela Enchia Glória Traz mais um Aleluia Traz mais outro Aleluia Traz mais outro Glória a Deus Aleluia Traz mais um Quantos tem Eu já tenho Cinco anos Glória a Deus Aleluia Traz mais um Vim Traz mais um Acabou Com a gente Parou Diz assim Aleluia Eu fico imaginando A hora que o credor Chegou Mateu na porta Eu vim buscar Os teus filhos Ela disse Meus filhos Você não é Glória a Deus Aleluia Pai Aleluia 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 Que glória É essa que está Nesse lugar Aleluia Aleluia Deus tem carinho Por tua vida Aleluia 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 Elas disseram Elas disseram assim Nós temos os vasos Quantos vasos de azeite você precisa Ele disse uns dez Ela disse leva um Tu leva dois Tu leva oito Tu leva oito Tu leva dez Tu leva onze Não leva doze Tu leva treze Porque o Deus Que eu sigo Falou que eu vou pagar Minha dívida Aleluia 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 Senhor O que o senhor quer falar comigo aqui hoje Deus está te dizendo assim Primeiro eu lhe pergunto O que é que você tem em casa Aleluia 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 Você se reuniu com a tua família Para assistir o jogo da Copa do Mundo Você lembra disso? Aleluia Pois camisa até o papagaio Aleluia E para se juntar ao redor da Bíblia Você não tem tempo Aleluia O senhor me salvou O senhor te arrancou da mão do diabo Para nós te obrigadas Te trouxe para a sua presença Nessa sociedade entre você e Deus Você não entrou com nada Ele entrou com tudo Até com a fé que você tem para ter nele Foi ele que te deu Perdoou o teu pecado Esqueceu o teu passado E batizou com o Espírito Santo Liberdou os espirituais Arrancou a angústia do teu peito Aleluia Pai, tu és maravilhoso Eu estou vencedor do mundo na tua boca Te chama de filho Deu-lhe autoridade e autorização para chamá-lo de pai Me garantiu de dever Abriu as portas para você parar com ele E ele pergunta O que é que você tem para ter nele O senhor vai te levar para casa hoje cheio de azir? O senhor vai te levar para casa hoje cheio de azir? O senhor vai te levar para casa hoje cheio de azir? O senhor vai te levar para casa hoje cheio de azir? Jairo, querido Jairo, quem é que você tem em casa, Jairo? Eu tenho uma filha doente, e eu preciso que o Senhor vá para mim em casa. Jesus disse, eu vou. E quando Ele diz que vai, Ele vai. E Deus não precisa de que o problema esteja fácil para resolver. Quanto pior for o problema, quanto mais horrível for o passado, quanto mais grave for o erro, quanto maior será o milagre. Ela vai churicando, e Deus vai libertar a gente aqui hoje, o pastor de Deus. Eu vou dizer bem alto, porque Ele vem ouvir lá fora, perdeu. 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 Alguém vai perguntar, quem fez isso na tua vida? Faz assim, irmão, faz assim, faz assim. Você vai dizer assim, segue bem no meu dedo, segue bem no meu dedo. Deus poderoso, aleluia. Aleluia! 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 Glória a Deus, aleluia Ele não pode sentir a presença de Jesus que ele começa a cantar Aleluia 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 Alguém olha e fala, você está doido? Completamente louco Aleluia Porque para ser crente tem que ser doido Aleluia Não pode ser normal Aleluia Para você subir você tem que descer, vai entender isso Para você ganhar você tem que perder Para você subir você tem que descer Crente come um sapo e bebe a lagoa toda Leva desafio para casa Mas o final é vitória O final é vitória A mulher viu aquela multidão Ouviu falar de Jesus Fluxo de sangue Sangue para todo lado Doze anos perdendo sangue Gastou todo o dinheiro que tinha Pobre como estava Falou, eu não posso chegar Normal assim na frente das pessoas Que as pessoas vão me olhar e vão dizer Mas você Com essa doença Que afasta de nós Ela foi por trás da multidão E ela foi a cotovelo Não dá licença 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 E Jesus andando Ela chegou por trás Assim Tocou na hora Olha isso Jesus falou Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus Ouve umas pessoas Umas coisas esquisitas Ouve ou não Como Deus Porta de coisa ruim Olha nós aqui Verdade Senhor Não tinha gente aqui Que se achava Aleluia Parece a pomba do número 8 Echa Deus Não é? Que frio 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 Eu metrado na igreja de crente É Deus Eu metrado na igreja de crente Vem parada Fica sem parada Eu nunca entro Eu sou louco Olha você Joga Deus Bem-vindo ao hospício Espírito Santo Jesus te pagou Aleluia E eu quero ver você Viver sem ele hoje É Jesus Aleluia Mas a melhor Jesus para e pergunta Quem me tocou Ela diz assim Fica quietinha E agora Eu não devia ter tocado nele Porque quem toca E gente assim Pega a enfermidade Fica imundo também Os discípulos olharam E disseram Segura a multidão te aberta Para a pergunta Que o Senhor faz Jesus E se por certo Eu me perguntei Quem me abertou Perguntei Quem me tocou Eu senti que de mim Saiu virtude Já tocou nele aqui hoje Mas você Não estou te entendendo Não vai de ti mesmo Não vai de ti mesmo Não vai de ti mesmo Não vai torcer Não grito E fica roubo Para chegar a mim Mas quem já tocou nele Já está percebendo A mulher levantou a mãozinha E disse Eu, eu, eu Eu sim Eu sim Eu vim pensando Já eu olhou E eu assim Eu cheguei na frente Eu olhou Eu olhou Minha senha era O Que Deus tem Perfeitos Você pensa que lá Tem nada Vim Eita Deia Fala mesmo Quando eu Eu falo assim Meu Deus Fala Senhor Sabe Quem está falando E Deus Lá no céu Diz Eu sei Amor Você não é nada Irmão Porque Te levanta a cabeça Mais abaixo do nariz Vem Vem Lá para descartar Falendo Cuidado Alguém chegou para Jair E disse assim Jair Não incomodes Mas o mestre A tua filha já morreu Deixa eu lhe ver Cá Jair estava perto De Jesus Próximo Ali Ele colocou Desculpado Jesus Mas Toda que você Jair Faz de conta Que eu sou Jesus Alguém chegou para ele Disse Jair Você vai embora Vamos embora Me incomoda E Jair Começou assim A tirar Eu falei Que eu ia Para tua casa Eu disse Que eu ia Eu vou Glória a Deus Aleluia Pai Quinta filha Dezessete de março De dois mil e dezesseis O Senhor te diz aqui Vou pra tua casa Glória Aleluia Senhor Deixa eu colocar As coisas Primeiro o Senhor Diz Não Eu vou A gente é uma ajuda Aleluia Olha O que o Senhor Diz aqui Eu vou colocar As coisas No seu devido Lugar Glória Creio Deus Creio Deus Aleluia Aleluia Pastor Tiago Pastor Noel Prepare Estes Vídeos Glória 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 Você bate De uma árvore E diz Aqui Eu vou Pra tua Casa Alguém diria Sim Mas ele vai Pra casa Aqui Qualquer um Vai Qualquer um Foi na minha Chegou na casa De Zaqueu Eu preparei Um Salada Tem frios Ali Senhor Tem frutas Aqui Senhor Eu sou Como Sou Vídeo Um Pousar Tem um Quarto Havia Uma Suíte E eu Fiquei Imaginando Jesus Assim Olhando Quase Aqui Porque Quando Jesus Chega Ele Chega Quando chegou Pra aquela Mulher Discretamente Porque Nem Sempre Ele Chega Juntando Tudo Ele Chega Descretamente O É Pau Ele Just Descretamente Descretamente